As fake news foram puxadas, em termos sociais, de uma forma que talvez não seja a melhor. Porque, vamos lá ver, notícias falsas já existiam há muito tempo, inclusive nos próprios meios de comunicação social, ou por displicência dos jornalistas, ou por tentativa de rapidez, ou, em alguns casos, por convicção, o que nem sempre era estudado, mas aconteceu frequentemente. Portanto, houve muitas notícias falsas lançadas que eram propositadamente e continuaram a cada tipo de objetivos. O problema que se coloca hoje é quando as notícias falsas ou a informação falsa, que em muitos casos não é notícia no sentido jornalístico do termo, são utilizadas como instrumento a uma arma política. E mais relevante do que haver notícias falsas ou não haver notícias falsas é o significado que isso pode ter em termos do próprio funcionamento das sociedades democráticas atuais, e em termos daquilo que é os mecanismos ou as formas de decisão. E os mecanismos ou as formas de decisão que nós estávamos habituados passavam normalmente por grandes poderes, como a própria comunicação social de certa forma, mas também o poder económico, também o poder político. E, neste momento, para esses diferentes tipos de poderes, as notícias e a forma como elas são dadas, sejam até às vezes não falsas, mas dadas de uma determinada maneira, acabaram por se tornar uma arma de utilização para atingir determinados objetivos. E mais importante do que descobrir se as notícias falsas ou não, se o Presidente dos Estados Unidos foi eleito com base nisso ou não, se os russos tiveram influência ou não tiveram. A questão é, primeiro, porque é que esse tipo de informação hoje passa a ser cada vez mais significativa e mais relevante em termos de funcionamento social, e depois até que ponto é que os sistemas atuais democráticos, a certo nível, se podem tornar uma ilusão, porque pensamos que continuamos a funcionar de uma democracia no sentido pleno e tradicional, e depois descobrimos que as coisas funcionam de outra maneira. Mas, em termos limites, as notícias falsas não são, em muitos casos, muito diferentes daquilo que foi o papel da publicidade durante muitos anos. Ou seja, a publicidade era feita para seduzir, para atingir determinados objetivos, sem grandes preocupações éticas, com mensagens subliminares. Os mecanismos das notícias falsas que estamos a conhecer atualmente, embora com lógicas diferentes, têm objetivos parecidos com o que tinha a publicidade. Ou seja, vender produtos. Obrigado. 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 Obrigado.